E o que a gente descobriu, pesquisando de você, né? Que entrou no Guinness Book o paredão de você e do Prior. Deve ter meu nome lá. Tem meu nome lá? Não, não tem. É uma coisa mais geral, né? Meu nome, assim, não deve ter. Ah, não. Tá errado isso aí. É, devia ter. O que importa é que eu sei, que eu estava lá. Cara, você não imaginava que tinha essa legião aqui fora, né? De jeito ou maneira. Tudo bem que eu sei que esse paredão transcendeu quem éramos nós, né? Os dois. Acho que transcendeu, assim. Foi uma coisa... Virou uma ideologia no meio. Estava representando muito mais os nossos ideais do que quem éramos, sabe? Lógico. Então, teve tudo isso. Mas imagina, eu achei isso até mais legal, na verdade, do que se fosse só sobre mim, sabe? Que a coisa mais legal que isso é sobre o que você acredita, sobre o que você representa. Então, isso me deu muito mais orgulho, assim, de me tocar que não era sobre mim. Era sobre algo muito além de mim. Era sobre uma ideia. Então... Nunca poderia imaginar. Nunca. Não, gente, foi... Soltaram fogos. Eu fiquei sabendo. É, no meu bairro tava uma loucura. Era o povo gritando na janela. Não, e eu lembro que os artistas... A gente começou... Eles começaram com aquela coisa de live pra gente, dos artistas. E eu lembro que... Acho que foi a Cláudia Leite, em algum dos vídeos, e ela falou assim... Tá igual a Copa do Mundo! E daí eu lembro que alguma das meninas virou pra mim e falou assim... Você viu? Falaram que tá igual a Copa do Mundo. E eu falei assim... Ah, é papinho de produtor, né? Pra vender. Mandou o texto pra artista falando assim... Ah, pra eles ficarem felizes, fala que foi igual a Copa do Mundo. Vem disso. Esse era o meu nível de... Não é um sucesso. Calma, gente. Não, mas gente, foi muito inteligente. Porque nós, tipo, a galera da internet assistia porque estávamos nossos amigos lá. Sim. Então a gente queria torcer, a gente queria ver o que tava acontecendo. E era inusitado, né? Era uma grande loucura. Na minha cabeça eu falei... Eles são loucos! O que eles tão fazendo lá? Alguém tira! Quando a... Vocês separariam entrar? Agora, casada com filho, não. Se eu fosse solteira e não tivesse filha, eu acho que eu entraria. Eu entraria no primeiro... Assim, no primeiro que teve. Sabe? Sem, também, sem, acho que, casada, sem nada. Agora, não sei. Amiga, mas aí você ia ter que dar um passo no escuro, igual a Manu deu, né? Sim, então. Mas eu prefiro, porque agora a galera já tá com outro olhar, né? É, eu acho que já entra mais... Não tem o fator surpresa, né? Não tem. Não, não tem. Sim. Não tem o fator...